Vamos lá pessoal, então vamos resolver esse exercício aí de movimento circular uniforme. Um automóvel move-se ao longo de uma pista circular, então aqui ele já dá a dica para a gente de que é um movimento do tipo circular uniforme, de raio igual a 200 metros. Então aqui ele já deu para a gente o raio, então vamos anotar essa informação. O raio é igual a 200 metros. Em um certo instante sua velocidade angular, então velocidade angular a gente vai representar pela letra ômega, é 0,1 radianos por segundo. Quanto indica seu velocímetro, ou seja, ele quer saber a velocidade linear em quilômetros por hora nesse instante? Bom, a gente sabe que a gente tem uma relação entre velocidade angular e velocidade linear, então vamos tentar usar essa relação, que é V é igual a ômega R. V é igual a ômega R, então a gente sabe que a velocidade linear é igual a 0,1 vezes o raio 200 metros. Então se a gente fizer essa multiplicação aí, ficou fácil, 1, 2 vai dar 10 vezes 2, 20 metros por segundo. Mas ele pede a velocidade em quilômetros por hora, então a gente precisa converter essa velocidade para quilômetros por hora. Para fazer isso, então, a gente vai multiplicar por 3,6. Por que 3,6? Porque 3,6 é o fator de conversão de metros por segundo para quilômetros por hora. Então vamos fazer essa multiplicação. Essa é uma daquelas clássicas que a gente já sabe de cabeça, né? 20 vezes 3,6 dá 72 quilômetros por hora. E aí é o fim da questão, resposta final. Valeu, gente!